Kiko, o movimento Axé Kamala vai piorar. Hoje foi divulgado que o pai da Kamala foi professor visitante da UNB. Kamala é coisa nossa, vai na sensação. Que carência, que triste, né? Isso explica tanto como é que os portugueses vieram pra cá comeram todo mundo, mataram todo mundo uma boa, né? Kamala vem pra cá, vem pra cá, Kamala. Vamos sambar aqui, todo mundo. Tamo junto, Axé Kamala. O próprio Obama lembra a Lula, cara? Pronto. É um pouquinho diferente, porque aí foi o Obama recepcionando o Lula. E aí o Lula é um cara respeitado, inclusive na época pelo Obama. O problema é quando a gente faz isso com um bando de assassinos, picareta e gente que não tá interessada em ajudar o Brasil. A Kamala não gosta de você. Canha na real. O Paulo pode dizer que você está xingrado, não é verdade. Eu nunca fiz isso na vida, tá muito bem. Tomando café dele. Eu sou viciante em café. de Nescau. Ele tem esse problema. Ele acha que isso fortalece a semente dele pra ele poder fazer as coisas aí que ele faz. Deixa eu fazer brincadeira com Nescau. Você fala de semente. Enfim, ficar aí me expondo. E o Nuggets fica insistindo que eu jogo LOL. Não jogo LOL, gente. Deixa eu pegar aqui. José Zanella, obrigado. O que você joga LOL? O que você joga? Liga Fletchins. Ah, Liga Fletchins, tá. Não, não joga Liga Fletchins. Francisco Alberto Escorupa. Ela será o Sarkozy dos Estados Unidos. Você era muito amigo do Lula, Sarkozy. Era muito amigo do Lula, é verdade. Na biografia do Sarkozy, o Sarkozy logia muito Lula, fala sobre Lava Chato, ao contrário do Obama, que você acaba de citar, que chamou o Lula de um cara, não é? É, álbum e no livro. E que, no evento, e que, no livro, trata o Lula como um gangster. Obama é um filho da puta. Só que, também, charmoso, bonito, né? E negro. Agora, fora isso, é um cara que cometeu crimes de guerra no mundo inteiro, apesar de ganhar o Nobel da Paz. Isso foi maravilhoso, né? E espionou a Dilma, um monstro. E tem gente que acha que o Obama é, sei lá, progressista. Tem que entender essas coisas no contexto da geopolítica de um jeito menos preto no branco. Aliás, eu não sei nem se preto no branco hoje é uma expressão racista. Você diria que é? Não. Espero que não, né? Não, acho que não. Mas, uma coisa é para eles lá. Como é que funciona? O liberal americano. Outra coisa é para nós aqui. Sim. O Lula que falou, lembra? Por quê? Que os Estados Unidos se preocupam... Sim, que os Estados Unidos se preocupam em primeiro lugar com eles, em segundo lugar com eles, em terceiro lugar com eles, em quarto lugar com eles. Talvez em décimo lugar, eles comecem a pensar no Brasil. Não, é. Tem que falar para nós também, né? Isso. A gente tem que pensar em mim, tipo. Tem uma coisa importante aí. O Biden se mexeu para garantir aqui a eleição do Lula e uma estabilidade pós-eleição. O Biden rapidamente reconheceu a vitória do Lula, o que não aconteceria se o Trump tivesse sido reeleito. É preciso dar esse crédito. E é preciso analisando, né? Na geopolítica, o que é melhor para nós? Um governo da Kamala Harris ou um governo Trump? Não tenho a menor dúvida. Nós temos de um lado um fascista e nós temos do outro lado uma mulher que é o que é, mas, enfim, tende a ser menos nociva para nós aqui. O que importa é como nós vamos lidar com isso. Tchau.